E foi aberta hoje pela manhã a décima semana do idoso de Cuiabá. Mesmo sendo a maior cidade do estado, Cuiabá ainda peca na quantidade de centros de convivência para as pessoas da terceira idade. Os cabelos brancos chegaram e com eles as rugas, a expressão mais envelhecida. Mas e se o frescor da juventude não acompanha mais a experiência da longevidade, o que será que permanece? Dá pra ter felicidade? Eu não fiquei sozinha por causa dos filhos, né? Eu não fiquei isolado, eles são maravilhosos comigo, então eu não tenho que queixar assim de solidão, não. Mas e se o idoso se isolar aí em casa? A vida fica boa? Fiquei viúva, aí eu fiquei, agora eu moro junto com minha filha, eu vou por toda parte. Ficar sozinha é bom? Não, não fica não. Fica só pensando que não deve. Mas a dona Esmeralda foi esperta, deu um chega pra lá na solidão. Passou a frequentar um centro de convivência de idosos, fez amizades e agora estampa esse sorrisão o tempo todo. Ginástica, na piscina, passeio, tudo que tiver eu vou. E as amizades? Graças a Deus, todos somos amigas. Olha a animação das amigas dela. Eu faço hidroginástica e faço ginástica também. E eu tô fazendo um curso de pintura também. Conversa muito também? Converso bastante, gosto de falar, falo muito. E hoje a melhoridade está em festa com o lançamento da décima semana do idoso em Cuiabá. E será que tem boa notícia? Afinal, os idosos querem e precisam de mais centros de convivência. Hoje são apenas quatro. Nessa gestão nós fizemos a revitalização das quatro unidades do CCI, reformamos todas elas, colocamos em funcionamento vários instrumentos que não estavam funcionando. Então, só com essa revitalização já houve um ganho muito grande. Esperamos que as próximas gestões tenham um olhar para os idosos e dessa forma ampliem esse serviço já ofertado. Os idosos têm o que celebrar, o que reclamar e também o que cobrar, principalmente em relação à implantação de uma delegacia do idoso. Aqui em Cuiabá ainda não tem. E a responsabilidade seria do município junto com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do governo de Mato Grosso. A expectativa é de que a implantação possa acontecer até o ano que vem. E a demanda é grande. Infelizmente, a violência contra o idoso é uma triste realidade. De 2013 a 2016 o Conselho recebeu aproximadamente 500 denúncias de maus-tratos. Somente no ano de 2016 nós já tivemos 70 denúncias. E para cada uma denúncia, se você considerar que para cada uma denúncia, 5 deixam de fazer essa denúncia, nós tivemos aí um alto índice de violência contra a pessoa idosa instalada no nosso município. Chega a ser revoltante os números da violência contra aqueles que passaram por uma vida inteira, criaram suas famílias, não fazem mal a ninguém e querem apenas ter alegria e a oportunidade de usufruir o melhor da melhor idade.